Aê, a gente começa mais um Caiu Aqui, né, Rô? Sim, com tudo que aconteceu aí durante a semana. Muitos babes hoje, né? Muitos babes, a gente tem muita fofurinha no Caiu Aqui. Chá revelação do bebezinho, né, da Viih Tube e do Eliezer. Gente, o evento aconteceu no domingo e, claro, a festa não foi pouca coisa, não, né? Como eles capricham sempre, gostam, são festeiros e podem ir, né? A gente falou da... A gente aproveita, né, gente? A gente falou da festa da Lua, que é a primeira filha. Que é a primeira filhinha e agora eles comemoram a chegada de um... Menininho! Rolou vários vídeos aí nas redes sociais. Sim, gente. O nome ainda não rolou, né, Rô? O nome ainda não, mas será que é Lua? Será que vem o Sol? Poderia, né? Ou Júpiter? Lu e Sol? Lu e Sol. Poderia, né? Sol? Mas Sol é nome? Sol é nome de menina? Existe isso agora? Não sei. Tem ainda nome de menino e nome de menina? Não, né? Ah, hoje a galera tem nome... É, tem nome de todo. Nossa, quanto papel picado. Eu só fico imaginando quem que limpou isso. Olha, pensamento de pobre. Pensamento de pobre, mano. Tem que limpo isso. Qual o aspirador que vai dar conta? Qual o aspirador que vai dar conta? Mas, ó, você é uma pessoa adulta e você mora sozinha. Vê se você pensa que nem eu. Penso. Quando você vai fazer qualquer coisa na sua casa, você pensa, vou sujar? Claro, porque eu falo, eu vou ter que limpar. Eu sou a única que sujo, mas eu sou a única que limpo. Exato. Eu também penso dessa forma. Agora aí, meu bem. Quando eu penso um negócio desse, eu falo assim, meu Deus, quem que vai limpar tudo isso? Mas, enfim, é um pensamento intrusivo que sempre acontece na minha cabeça. Vai ter papelzinho aí pra cinco anos ainda, vamos achar papelzinho na grama. Olha o tamanho, olha o tamanho da bola. Parece a barriga da grávida de Tabaté lá. Parece. Parece, parece. Ela chegando no hospital. Olha o tamanho do balão de revelação do nenê. Meu Deus. Ai, gente. É, quem gosta? É um prato cheio. Né? Um prato cheio. Continuando falando em revelação, em sexo de bebê, a cantora Isa também descobriu qual o sexo do primogênito. E será? Uma pedida. Uma menininha. Uma pedidinha. A Isa vai ter... Ai, gente, eu acho a Isa tão linda. Ai, ela é sensacional. Nossa, eu acho ela maravilhosa lá. Foi uma coisa mais intimista, né? Em casa mesmo. Ai, eu prefiro. Você não prefere alguma coisa assim mais... Olha lá, ele descalço, simples. Simples, sim. Ai, eu prefiro coisas assim. Eu sou apaixonada dessa mulher. Ah, caiu a coisinha ali, né? Rosa no chão, né? É, aham. Cadê? Deixa eu ver de novo, estourando. Os negocinhos explodiu, quer ver? Tum, tum. Olha lá. Ai, que linda. Gente, essa menina vai ser a coisa mais linda do mundo. Vai, vai. Vai ser maravilhosa. Vai ser a coisa mais linda do mundo. Vai. E ela já tá bonitinha, né? Já, com a barriguinha. Olha lá. Com a barriguinha. Gracinha. Que bonitinha. Ela é maravilhosa, né? Eu não conseguiria. Eu gosto muito do jeito dela. Eu gosto. Ela é muito espontânea, ela é muito... Nossa, ela é muito firme. Firme no que ela fala. Ah, ela é uma graça. Mulherão, mulherão. E tem um bom posicionamento aí, sobretudo, nas redes sociais. Tem mais bebê. Nossa senhora, chega, gente. Ainda no mundo dos beijos. A Mavi, filha do jogador Neymar, com a influenciadora Bianca Biancardi, assistiu a uma partida de futebol. É, pela primeira vez, né? E vocês pensam que foi aqui no Brasil? Foi? Não, bebê. Ela assistiu a partida do time do papai, o Al-Riala, não sei o nome desse time, no campeonato saudita de futebol. Chique, né? Nossa senhora, gente. Ela já foi... A criança, com quanto tempo que tem essa criança? Meses, né? Já viajou. Já viajou mais que nós dois juntos, por três vidas. Sim. Sim, foi pra... Três vidas. Lá só pra... Não vai ter o joguinho do papai. Não vai lembrar disso, vai lembrar só porque vai ter foto. E vídeo. Sabe uma coisa que eu lembrei agora, porque é bom ter mais de 40? Por quê? Porque não tem registro das coisas que a gente fez. Boa. Você tem? Eu tenho até uma parte. Mas eu não tenho. Eu tenho até uma parte. Eu lembrei disso agora, porque a gente foi de memória. Gente, imagina ser filho do Neymar? Viajei, né? Viajou, mas tá tudo bem. Não, não, você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Tá, ok. Você me entende, eu sei. Imagina ser filho do Neymar, filho do Neymar, ser filho de famoso? Gente. Onde você vai ter um flash esperando só você fazer uma cagadinha. Imagina você nascer e pensar que você não vai precisar trabalhar se você não quiser. Porque tá... Não, se não quiser, não. Não precisa. Pode, pode, pode. É que tem tirado o seu caminho, pode trabalhar. Sim, mas não vai querer. Mas se não quiser... Não precisa. Precisa. Mas só que o Duro também é que essa criança vai ser vigiada o tempo todo, né? Verdade, né? Porque hoje, esse negócio de internet, de views, de likes, são poucas as pessoas que conseguem manter a... É. O anonimato aí, assim, o anonimato de boi. E o Neymar vai ter outra filha logo, logo. Gente, outra pessoa que vai te fazer filho, né? Nossa, tudo bem. Esse gosta, né? Tem dinheiro pra pagar pensão? Deixa, deixa eu fazer. Ele gosta, né? Deixa eu distribuir dinheiro aí pra galera. Tá. Ai, ai. Vai ler essa agora. Gente, um caso de família, da família Camargo. A cantora Vanessa confirmou que reatou o namoro cheio de idas e vindas com também cantor Dado Dolabella. Eles haviam terminado o romance depois que ela saiu lá do BBB, né? Do reality. Mas o problema foi maior, porque a Zilu, mãe da Vanessa, não curtiu nada a história dela voltar com o ex. Mas também, né, gente? Coitada. A cara da Zilu. Da Zilu. Tá. Isso. Umas três, quatro mulheres já denunciaram ele por agressão. Isso. Ele já foi indiciado por isso. Já respondeu pro sexo. Sim. O cara já falou várias merdas aí. Já falou várias merdas na mídia, entendeu? Sim. Não sei, gente. Essas mulheres têm uma dependência emocional que nada... Põe a foto dele de novo, por favor. Vamos ver. E a Vanessa é bonita. Bonita. rica, não precisa de dinheiro, sabe? Tudo bem. Simpática, gente boa pro caramba. Tudo bem. Você olha pra esse rostinho bonito, ok. Mas é só um rostinho bonito, né, gente? É só um rostinho bonito. É só um rostinho bonito. Não. Não vale a pena. Tem crime que não vale a pena. É só um rostinho bonito que nem o do Rodrigo aí, ó. Que ainda é gente boa e é um rostinho bonito. Isso. Oh, gracinha. É gracinha. Não sou tóxico, sou de boa. Não bate ninguém. Não. Só em quem precisa. Só em quem precisa e quem pede. Não, em quem merece. E quem merece. Exatamente. Mas é isso. Mas a Vanessa é bonita, rica. Ela não precisava. Não mesmo, também acha. Mas se ela voltou, vai saber. Vamos ver. Daqui a pouco a gente cai aqui de novo pra falar de novo. Que separou. O que tá acontecendo. Que separou. Ou que levou a... Ai, coitada. Tomara que não, né? Não, não. Pelo amor de Deus. Não, porque não. Você teria coragem? Do quê? Ficar com um cara que já tem um histórico desse? Um histórico de agressão? Poxa, né? Ai, gente. Só de saber do histórico eu já... Exato. E assim, né? Não foi uma pessoa que falou. Não foi duas, sabe? Pode não julgar ele. Pode falar, o cara mudou, o cara isso. Pode, pode ser. Pode, mas... O tempo vai mostrar. Mas é o que, ó, já foi e já voltou. Já foi e já voltou várias vezes. Gente, voltar com o ex é igual comprar carro velho que já foi seu. Carro velho que já foi seu? É, por exemplo, você tem um carro. Nossa! Nunca falei pra pensar nisso. Você vendeu o teu carro. Porque tava dando problema. Passou pra frente. Certo. Você vai comprar ele? Não. Porque ele vai voltar com os mesmos defeitos e ainda mais rodado. Errou! Não tinha pensado nisso? É. Desse desse jeito? Ó, legal, hein? Ah. Não volta, não. Não volta, não volta. Ah, e antes da gente terminar aqui o... Notícia boa. Caiu aqui? Coloca aí na tela, por favor. Neste sábado agora, todo mundo já sabe, sou crossfiteiro. E nesse sábado, os box de cross aqui de Rio Preto, eles se juntaram pra fazer um treinão solidário lá na represa municipal em frente ao AME, ali onde tem aquele avião. Se você quiser ir lá participar, treinar junto com a gente, tá super convidado a fazer um treinão e também ajudar a levar alguma coisa pra gente poder destinar e doar pro pessoal do Rio Grande do Sul, que passou por aquela tragédia e tudo mais. Se não quiser treinar, não precisa treinar. Se quiser levar lá pra contribuir, a gente agradece muito. A gente tá arrecadando alimentos, ração pra gato e cachorro, roupas em bom estado. Pelo amor de Deus, vamos doar coisas que dão pra usar, tá? E só chega lá a partir das nove e meia da manhã, em frente ao AME, na represa municipal aqui de São José do Rio Preto. Você que é de Rio Pretejão, tá super convidado. Vai lá fazer um exercício com a gente, a gente é super gente boa. Vai lá se exercitar, doar, ou vê a gente treinar também, sabe? Participa, participa. E deixa eu completar aqui, que eu vi ontem, né, que estão precisando muito de roupas plus size, roupas grandes pra doação, gente. Porque as pessoas gordinhas estão sendo embrulhadas em lençóis, porque elas não estão recebendo doações de roupas grandes. Então, ó, você aí que tem roupa grande, tem uma roupa plus size, envie também. Aproveita que o Rô falou aqui, ó, e passa até lá, manda também as suas roupas. Vai ter uma galera, vai ter uma galera. Vai ser muito legal. Convido você aí de casa a participar, tá bom? Muito bem. A gente agradece qualquer tipo de doação, tá bom? Isso aí, vambora. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.